Eu sempre apelo para a história porque a gente entende o presente olhando para o passado. Em Paris, os carroceiros fizeram piquetes e protestos impredindo o automóvel de entrar em Paris. Isso em 1903. Só em 1906 é que a cidade de Paris permitiu que o automóvel entrasse. A estimativa de perda de renda para a cidade de Paris é gigantesca. A influência que Paris perdeu no mundo naquela época foi gigantesca. Enquanto várias outras metrópoles europeias permitiam o automóvel, Londres, Madrid, Roma, Berlim, só Paris não permitia que o automóvel circulasse lá. E depois esses carroceiros naturalmente foram se extinguindo. As carruagens e os cavalos no meio da cidade se extinguiram. É um processo natural. Talvez as empresas de TV a cabo acabem se extinguindo. Ou acabem mudando de modelo de negócio para a venda do conteúdo só em meios digitais.